...olho, tá ligado? Elas são todos iguais perante a Deus Ajoelhado no chão, eu comecei a pensar O que escrever, meu Deus, o que atingou? Pra mostrar a diferença e viver Na razão verdade, teu caminho é a única solução Será que um dia você vai entender Que pela força do teu braço, nada vai resolver Problemas, dificuldades, todo mundo tem No mundo, não, ninguém, tá negando a ninguém Enquanto o mundo, eu consegui o que tá escrito na palavra O livro é pintor, eu vou pra você fazer a escolha errada A parte é lagar, cheia de espinho Já não correu na cruz, pra você não ir nesse caminho Deixe Deus transformar o teu ser Abrar teu coração, então vai entender Se nada é por acaso, irmão, nada é em vão Deus que está o caminho E Deus dá a solução Por valer que seja o problema Não sei o que se espere, por tua maior dor Irmão, faça uma prece Deus te conhece e guiará o teu caminho Seja por entre as pedras ou por entre os espinhos A sua comunhão com Deus não está na religião Mundo pedido, poder de uma oração A palavra diz Venha me domestiver Não é o dinheiro que vai medir sua fé Deus me pergunte Se estiver falando alguma coisa errada Eu acredito e creio na força da sua palavra Eu sei, não sou ninguém, sou um pecador O Senhor é meu pastor Não me trago por nada, não Tudo falso é aquele que me fortalece As minhas ações se foram Tudo falso é aquele que me fortalece Pra poder falar de Deus Tendo uma nossa concepção Sem religião, sem arrastar Sem querer acontecer você daquilo que você não acredita Porque você é igual Siga esse pedra de perante a Deus São todos iguais É disso que a gente está falando Sabe por que Deus me fortalece Vamos continuar levando a palavra nas pedrasas Aqui na Vila Verde Lá no Cangarim de Guaianazes O qual o novo nome se fez Várias criaturas lá vão ser feitas Hoje aqui na Vila Verde É isso aí Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Evangelho significa boa notícia Deus na trouxa o mundo espalhou por todos os cantos Não é julgando, nem aprontando Mas tem uma pade enganador Por aí se dizendo santo Enganado pelo sofrimento Distortindo a palavra de Deus Eu lamento buscando poder Construindo fortuna Enganado enquanto o próximo se afronta Deus está em você Com a vida e dentro do homem Me preocupando em construir monumentos Andar por areia, critério, barro Importado se esquecendo que Jesus Andou foi descalço Nem bebeu fio e cálice de ouro Nem veio a terra por riqueza ou tesouro Lembra? Nevasse em qualquer lado No deserto da sua ambição Vai te levar pro inferno Você busca prosperidade ou é ganância O mundo precisa mais Que faz amor e tolerância Ao dia de um homem que crê Do outro homem vem A Deus perdoa o tempo de ignorância Deus seu filho em sacrifício com você Não entenda por que você é injustiça em sofrer Não se lembra do que Jesus sofreu O homem tava tão bem Mas onde que Deus tá esquisito? Tá chegando o fim dos tempos Esquece o passado e todo o sofrimento Não entendo por que você insiste em ficar sofrendo E andar por areia sozinho Não Quando a gente fala de Deus A gente fala de religião Porque você pode Aceitar Deus na sua vida Independente daquela ou daquela religião Você pode viver Deus é contigo São os momentos da sua vida Eu quero que você nasce Eu quero que você morre Tá ligado? Tem um monte de cara metendo um louco aí Falando que você é escolhido Não, você é escolhido Quando você nasce, meu tio Deus escolheu você Quando você nasceu Espetologia Deus sabe o que faz Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Sempre na Vila Verde Sempre em Baianazes A quebrada é uma só, tio Periferia é uma só Por isso que eu sou por vocês Que a mesma vez que eu falo Vocês são por mim, morou? Somos na tecnologia Ou quase pretos Ou quase brancos Numa só família É isso aí É isso aí Satisfação total Vila Verde Espero poder voltar várias vezes aí Tá ligado? Agradecendo a rapaziada Maurício E a comunidade que ama E a gente espera ver isso aqui lotado, hein, tio? Satisfação total Vila Verde É nóis Até a próxima